Olha com quem eu tô aqui Ei Já tem um minuto de lá Vem 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 Tá subindo Vem, louro Vem, neném Pega Segue Vem Tá beliscar, olha Isso é beliscar, mano Vem Amém. Tá procurando o que? É o que? Tá fácil, mas deixa eu ver. Peraí. Tá procurando aqui. Quero o que? Quero. Bom dia, meus amores. Tô aqui, acabei de acordar. Que vocês tenham uma quinta-feira abençoada por Deus. Uma quinta-feira maravilhosa. Que o Senhor seja o guia e o controle de tudo o que vocês forem fazer. E que vocês tenham uma quinta-feira com muita paz, saúde e muita felicidade. Olha, minha gente, que vez terminou. Tô aqui aí. Agora eu vou tomar um cafezinho. A melhor semana que eu ficava é quatro meses, não é logo, logo, não. Será que semana que vem eu vou testar. Vai ficar melhor. Tá subindo o seu olho no canto. Você precisa ficar logo, logo, com azeite. Cala a boca. E você que tá melhor, tá? Pega queimando de febre. Olha. Nós viemos jantar, André, eu não queria mais isso. Ei. Não queria mais isso. E a Maria aqui, olha. Vai comer macateira. Isso ali, olha. É aqui, olha. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o